O Ampro Salão da Igreja São José foi escolhido para sediar a primeira audiência pública sobre a implementação ou não do estacionamento rotativo pago em Caxeiro do Sul. Só que, pelo jeito, o assunto não despertou interesse da comunidade. Na mesa principal, 14 pessoas, entre vereadores e representantes do Executivo. Na plateia, na assistência, em torno de 26 pessoas apenas compareceram. O projeto em tramitação na Câmara de Vereadores prevê o estacionamento rotativo pago de segunda a sexta, das 19 às 18 horas, sábados, das 9 às 13 horas. Por 30 minutos, será cobrado R$ 1,00. Por 1 hora, R$ 2,00. 1 hora e meia, R$ 3,00. Por 2 horas, R$ 4,00. Tapumes, bretes, caçambas de entulho pagam R$ 5,00 a diária. Haverá tolerância de 10 minutos. O acesso à íntegra do projeto foi disponibilizado aos que compareceram e, mesmo em número reduzido, não faltou interação. O presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara, vereador Marcelo Martins, conduziu os trabalhos. Mediante inscrição, cada pessoa teve até 10 minutos para se pronunciar e vários pontos e críticas foram levantados. O empresário Paulo Samartin foi o primeiro. Ele defendeu a volta do estacionamento rotativo gratuito com limite de tempo ingerido pelo município, que já foi utilizado há alguns anos com êxito. Na época, fazia alguns comentários na rádio, outras vezes inclusive na televisão, e registrava isso, do sucesso daquele estacionamento, que inclusive era apenas em um dos lados da rua e só nas ruas bem centrais da cidade, que é onde realmente nós tivemos problemas. Ao contrário, agora nesse projeto, ele faz um estacionamento rotativo muitíssimo amplo, mas para beneficiar a empresa que eventualmente vai fazer o rotativo, vai viabilizar a empresa. O comerciário Leandro Moura classificou o projeto como impopular, desnecessário e muito abrangente, já que envolve, além de ruas centrais, muitas ruas adjacentes e que prioriza funcionários do município, já que não haverá área azul no entorno da prefeitura. Pensem na população, tentem trazer um sistema que não utilize todas as ruas adjacentes. O problema é que todo mundo reclama, não é a Júlio, não é a Sete? Então, para que colocar as ruas adjacentes? Aconteceu qualquer coisa no meu carro, eu não tenho nenhum resguardo. E aí eu pergunto a vossas excelências, vai dar certo? A manifestação antirotativa mais contundente foi do líder comunitário Tenório Parqueteiro, que defendeu a liberdade de uso do espaço público. Leandro não é dono de rua, o prefeito não é dono de rua, vai impor. Não é dono de rua, não é dono de rua, nós queremos assim, assado essa pecado. Acaso o prefeito, acaso o senhor vereador me dão dinheiro para me botar no meu carro e aí sim eu estacionar. Se eu chegar no estacionamento e estiver ocupado, eu vou botar pela cidade, o dinheiro é meu, eu me boto a gasolina, não é prefeito, não é com os vereadores. Eu vou estacionar onde tiver estacionamento. Deixe o povo livre! No contraponto das manifestações antirotativo pago, o ex-vereador e também ex-secretário do município, Luciano Lara, defendeu a necessidade de implementação. Estacionamento rotativo. Primeiramente, deixar bem claro que sou favorável. É interesse de uma coletividade a qual nós pertencemos e eu julgo, eu, eu falo em meu nome, julgo ser necessário o estacionamento rotativo em Cachoeira. Por quê? Porque o nosso centro é um caos. A nossa cidade é uma cidade antiga, com ruas estreitas. É óbvio, nós estamos com mais de 40, 50 mil veículos hoje em Cachoeira. Quando outrora, quando foi projetada as ruas da nossa cidade, nós tínhamos 5 mil, 10 mil veículos. Da assistência à audiência pública também vieram importantes questionamentos. O Diego Santos se inscreveu e perguntou. Por que a prefeitura não consegue fazer essa administração no estacionamento? E outra pergunta, onde será aplicado esse dinheiro? O titular da Secretaria de Obras, Isaías Moraes, foi o porta-voz do executivo. Segundo ele, a opção por terceirização segue modelo de outros municípios e também pela falta de estrutura e de condições locais. Ele defendeu a seriedade e necessidade do projeto, que integra as ações do plano de mobilidade urbana do município. Então, quando se fala de estacionamento rotativo, eu tenho visto muitas bandeiras sendo levantadas, só que até hoje eu não achei nenhuma cidade, eu já viajava em Cacharão, eu já não achei nenhuma cidade, mas funciona isso aí, gratuito, né? O estacionamento do caminho não existe, sempre vai ser pago de alguma forma. Foi uma equipe altamente técnica, muito bem estudada, que fez todo esse projeto. Todo o recurso que vocês já viram, que tem o projeto, vocês estão estudando, que parte para parte do município, que é autógrafo, que o município vai receber, já está ali colocado. Todo o dinheiro que retornará para o município será investido em mobilidade urbana. Alguns vereadores também se manifestaram e, em comum, admitiram ainda não ter voto definido sobre a aprovação ou não do projeto. O vereador Gilmar Dutra apontou preocupação com o gasto a mais que o rotativo pago representará no salário dos trabalhadores. Já o vereador Luiz Paixão foi mais detalhista, questionou se o rotativo é para educar ou para arrecadar. Também apontou como falhas não haver especificações e números que apontem no projeto, por exemplo, projeção de número de vagas e de arrecadação. Questionou também que o projeto não menciona a criação do fundo para a destinação da arrecadação do município. O presidente da Câmara, Carlos Alberto, destacou a importância da população participar das discussões para auxiliar os vereadores na decisão do voto. Já Marcelo Figueiró usou como discurso que é necessário cobrar não pelo uso e sim pelo abuso de estacionamento. Destacou sugestões que fez como gratuidade de 30 minutos, ilhas de gratuidade nas ruas transversais e admitiu que pode dizer sim ao projeto, mas mediante alterações. Mais duas audiências públicas estão previstas para que só então o projeto do estacionamento rotativo pago seja votado pelos vereadores. Segunda-feira, 19h30, na Câmara de Vereadores, será a segunda audiência. E na próxima quinta-feira, também, 19h30, a terceira, no Grêmio Náutico Tamandaré. É uma pena a gente ter convocado a nossa comunidade que compareça e participe mais. A gente precisa dessa opinião que, como foi dito ali, os 15 viradores, a grande maioria, não tem sua opinião formada ainda se a favor ou contra o projeto. É importante sim a participação popular para a gente possa acolher do público se quer o rotativo pago ou não e a forma de ser estabelecido. Isso me pareceu que a comunidade não está interessada no assunto, muito embora nas redes sociais e na cobrança pessoal dos viradores haja uma pressão maior. Gostaríamos que essa aqui, a comunidade, participasse mais, porque essa aqui é a oportunidade de audiência pública, é onde o cidadão exerce a cidadania diretamente ali, manifestando, colocando a sua, expondo a sua posição. E isso é muito importante para o governador, para ter a segurança na hora do voto. E isso é muito importante para o voto.